Um jogo que decidia campeonato, um pênalti no final do jogo, a gente vai ficar olhando esse lance aqui e vai ficar procurando a falta, já falei isso. Estou começando a ver alguma coisa, mas você vê isso num jogo decisivo, no calor de uma decisão da forma que foi, meu primeiro olhar não é de pênalti, na boa, e a gente vai ficar olhando um bom bocado ainda durante o programa. Agora, a revolta do Cuca, do Cruzeiro, do torcedor do Cruzeiro, do presidente do Cruzeiro e de boa parte do campeonato até, dá para entender. Agora, a questão é a seguinte, não dá para o Cuca falar como se o lance fosse definitivo. Não foi pênalti de jeito nenhum. Tem uma interpretação. Primeiro que o árbitro é um bom árbitro, para mim, o melhor do campeonato. Há uma possibilidade de interpretação. Você vê, a bola, ela vem no peito do Ronaldo e há uma trombada do Gil nas costas do Ronaldo. Se esse lance é no meio de campo, eu não tenho a menor dúvida que o árbitro marca a falta, vai todo mundo para o seu lado e ninguém reclama nada. A questão é que ele aconteceu dentro da área. Não é um lance definitivo. Do mesmo modo que não dá para falar que não foi pênalti, não dá para falar que foi pênalti, também não dá para falar que não foi pênalti. É um lance interpretativo. Com toque! Vamos lá.